Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Cury, diretamente do Japão. Pessoal, hoje eu tava andando pelo mercado e uma coisa me chamou atenção. Eu vi um kiwi, um kiwi verde. Só que eu fui ver o kiwi, o kiwi não era verde. Eu achei que era o amarelo, e não era o amarelo. E no fim, gente, era vermelho. Sério? Sério, pessoal? E eu comprei o verde, o amarelo e o vermelho, e eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Quem não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Vamos provar esse kiwi, pessoal? Radimimashou! Pessoal, esse aqui é o kiwi verde, tá? Esse aqui é o amarelo. E esse aqui, galera, é o vermelho, gente. Pelo que eu fiquei sabendo, ele foi criado em laboratório. E só vai ficar até a segunda semana de maio, ali. Vamos lá, gente? Vamos começar? Começar pelo verde, que todo mundo conhece. Deixa eu cortar ele aqui. O verde. Vamos cortar o amarelo, gente? O amarelo. E agora, gente, será que é vermelho mesmo? Vamos ver. Gente, olha. Ele é vermelho. Que coisa louca. Deixa eu filmar pra vocês aqui, ó. Olha. Verde. Amarelo. E vermelho, gente. Olha. Deixa eu dar um foco bem legal. Vamos ver os sabores. Como que é, gente? Vamos começar pelo verde, que todo mundo conhece, né? Hum. Ele é meio azedinho, né, galera? O verde é meio azedinho. Vamos ver o próximo. Deixa eu ver o amarelo. Amarelinho. Amarelo. Opa! Amarelo, galera. Hum, gente. O amarelo é tão docinho. Hum. Que maravilha. Vamos agora no vermelho. Eu tô ansioso pra esse vermelho, gente. Olha. Ele é bem exótico, né? Vamos lá, gente. O vermelho, gente. Pelo que eu fiquei sabendo, o vendedor que eu conversei com o vendedor na loja, ele falou sobre o vermelho que, assim, eles tentaram criar um kiwi que tivesse um gostinho de frutas vermelhas, assim, como morango, né? Então, vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Olha lá, gente. Vermelho. É bem vermelhinho. Deixa eu ver. Hum. Hum. Gente. Pra mim é kiwi. É. É kiwi. É kiwi. Eu esperava outra coisa, mas Tá com sabor de kiwi. Não tem nada de vermelho. É só a cor mesmo. Porque Ele lembra o Gente, tá uma mistura. Eu acho que ele lembra o O verde com o amarelo junto. Mas sabor de frutas vermelhas Não tô sentindo nada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou o Márcio Cury, diretamente do Japão. E fiz uma degustação do kiwi verde, do amarelo e do vermelho. Quem não é inscrito no canal, quem se inscreva, deixe seu like e ative o sininho, pessoal. Ajude o canal a crescer. Sem mais demora, sayonara! Márcio Cury no Japão com os kiwi vermelho, amarelo e verde. Cheat!